Olá! 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 Salve! Saúde para vocês! Um forte abraço para todos! Um abraço para os inscritos nesse canal! Obrigado pela confiança! Olha só, eu percebi que essas mexericas estavam caindo antes do tempo, Inclusive já fiz aí uma matéria sobre o que está acontecendo. Antes que a mosca das frutas viesse, o que veio foi o P.Cerveja. E derrubou as frutas. Eu ia fazer esse trabalho aqui antes da mosca chegar, mas aconteceu um problema antes. Se o fruto fica amarelado, solta facilmente. Já está caindo. Então eu vou ensacar esses frutos que ainda estão verdolengo aqui na parte de baixo. Para ter uma mexerica ainda mais para frente. Como é que eu faço? Dá um saco. Eu pulo ele. Abre até o fundo. Passo o furo no fundo. Passo pelo fruto. Pega as duas pontas. E amarra aqui. Pode ficar aberto embaixo. O inseto não tem a ciência de passar por baixo. Ele já vem direto aqui no chuto. Ele vem pela cor. E aí ele não consegue chegar. Um saco de galhar também. Um saco de duas. também ó, saca aberta embaixo, dá trabalho né, mas forma de salvar aqui por mais tempo as tangerinas, ok pessoal? Transcrição e Legendas Pedro Negri